Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa, na verdade seria um sobrado. É um sobrado dentro de um condomínio fechado, muito pertinho da praia. A rua é calçada, nós estamos aqui na região do Balneário Gaivotas. É um local bem residencial, tem todo tipo de comércio, bastante moradores, é uma rua calçada. Aqui a gente está a cerca de 150 metros da praia, quase que dá para ouvir o barulho do mar. E é um condomínio muito organizado, muito bonitinho. Eu achei uma gracinha esse condomínio. Ele é bem rústico, com materiais tipo barroco, umas cores fortes, mas está muito bacana esse condomínio. Vamos dar uma olhadinha nele agora por dentro. Aqui tem portões de madeira maciça, esse portão de carro está automatizado. O social a gente abre na mão mesmo, mas o de carro ele está automatizado. Aqui tem uma guarita de segurança. Aqui tem toda essa área de lazer livre, que serve de estacionamento. São apenas seis sobrados. Um deles que está à venda, os outros não. E prioriza realmente o lazer e o contato com a natureza. Esse projeto é de um arquiteto renomado aqui da região. Realmente fez muito sucesso na época que foi construído. E agora um dos proprietários está revendendo. Você pode ver que todas as entradas são individuais. Tem bastante coqueiros, bastante verde. É bem interessante. Aqui, como eu disse, é a área de estacionamento. Então tem pelo menos uma vaga para cada carro. Se de repente chegar uma visita e o vizinho não estiver usando, você põe na vaga do seu vizinho. Nada que uma boa conversa não resolva. Mas em termos de documentação, seria uma vaga para cada sobrado. Olha que legal esse banco para você sentar aqui, ficar apreciando a natureza, vendo as crianças brincarem na piscina. É uma área de lazer bem descontraída. Aqui tem esse pergolato, para você poder ficar na sombrinha, jogando dominó, pensando na vida. Aqui é uma piscina coletiva. É interessante. Realmente é um projeto muito interessante. Aqui a cascata da piscina. A água passa por dentro do tronco e cai nessa cachoeira aqui. Pena que eu não consegui ligar, mas fica bem bonito. Aqui tem uma duchinha de praia, para atender quem está na área de lazer, não precisar entrar em casa, não precisar sujar o apartamento. E é muito interessante realmente esse projeto. Esse sobrado que eu vou te mostrar, ele tem duas suítes, sala, cozinha, mais um lavabo. Então seria o total de três banheiros e dois dormitórios. E tem uma área gourmet nos fundos. Vamos dar uma olhadinha agora por dentro. Olha, aqui caberia mais um carro, né? Então você conseguiria colocar aí dois carros, um na vaga e um na frente do sobrado. Uma das suítes tem essa varanda. É um projeto assim que você parece que está em contato com a natureza, né? Você está na praia, mas tem aquele ar de natureza, de campo. Muito legal. A porta de entrada é uma porta-balcão. A sala na frente, bem ampla. Ó, o piso é todo em porcelanato. Muito bonito, muito bem colocado. Aqui tem sancas de gesso com iluminação indireta. Ele está muito bem decorado. E olha, nesse preço a gente pode fazer um bem bolado aí. E o proprietário deixaria os móveis. Aí é questão da gente combinar certinho o valor. Até porque, nossa, está tudo tão bem colocado. O proprietário teve tanto bom gosto na concepção desse projeto. Que seria uma pena tirar alguma coisa aqui do lugar. Então, chama a gente em particular. O preço, a descrição, as formas de pagamento. Estão logo abaixo desse vídeo. Clica lá em mais três pontinhos. Que aí vai abrir todas as informações que você quiser. E aproveita e já curte o vídeo. Dá um like aí. Se inscreve no nosso canal. Para você estar sempre recebendo as novidades aqui da praia de Itanhaém. O preço desse sobrado está muito legal. Realmente é um preço condizente com o que ele oferece. Está até abaixo do valor de mercado. Vale muito a pena. Não perca essa oportunidade. Aqui seria a área gourmet. Tem uma pia. Aqui tem outra pia churrasqueira. Então, aqui seria tipo uma lavanderia e uma área gourmet. Dá para você fazer um churrasco e lavar uma roupinha. Se for necessário. Se você for ficar pouco tempo na praia. A maior parte do tempo você fica de surga, de biquíni e tal. Então, você não vai se preocupar muito em lavar roupa. Mas, tem esse espaço aqui que dá para fazer de lavanderia. Aqui nós temos um lavabo para atender quem está aqui na parte de baixo. E lá em cima tem mais duas suítes. Uma escada de madeira. Os degrais são bem largos. Bem fácil de subir, né? Tem um corrimão. Ó, o piso daqui da parte de cima também é de porcelanato. Vou mostrar primeiro esta suíte. Sem dúvida. Então, é um quarto de um tamanho bom. O piso todo de porcelanato. Aí aqui tem um banheiro da suíte. Também com revestimento cerâmico até o teto. Ó, parece que está imitando as ondas do mar, né? Box de vidro. Bancada de granito. E iluminação indireta em gesso. Show de acabamento esse apartamento, viu? A gente fala sobrado, apartamento. Bom, e aqui é a segunda suíte. Também num tamanho bom. Tem armário embutido. Tudo com sanca de gesso. Aqui nós temos essa varanda. que dá uma visão para a área de lazer do condomínio. Muito legal. E aqui é o banheiro da suíte. Também está com box. Um revestimento cerâmico em 3D, né? Que imita as ondas do mar. Olha só que bacana essa bancada de mármore. Realmente um excelente acabamento. Como eu disse, está por um preço bem interessante. Entra em contato, chama a gente no WhatsApp. Vamos ver certinho quais são as suas condições. Quanto que você precisa dar de entrada. Quanto você vai pagar por mês. De repente dá para usar o seu fundo de garantia como parte de pagamento. Olha, uma casa assim, pertinho da praia, num condomínio fechado, com piscina, com esse acabamento. Olha, realmente está num preço muito bom e não vai ficar à venda por muito tempo. Aproveita que é uma oportunidade única de você ter uma casa na praia com todo esse conforto. Olha que charme. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu fico no seu aguardo, assim que possível. Agenda uma visita, vem conhecer logo. Porque esse sobrado não vai ficar à venda por muito tempo, hein? Muito obrigado. Fui! Tchau, tchau.